Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma, juntando aqui à questão do Sr. Deputado de Estado, nós vemos com muito bons olhos as reivindicações do Bloco de Esquerda para mais dinheiro e mais apoios, são reivindicações muito bem-vindas, Sr. Deputado, não se ouviram antes. De facto, não se ouviram na fase da negociação com o Governo para a aprovação na Unidade do Orçamento de Estado e não se ouviram depois de aprovado o Orçamento, com o voto de conta do Bloco de Esquerda, no Orçamento de Unidade. Até hoje, não temos registro, não temos conhecimento de alguma proposta do Bloco de Esquerda para a área da cultura. Temos várias propostas de vários grupos parlamentares, de facto, do Bloco de Esquerda ainda não recebemos nenhuma. Certamente o Bloco de Esquerda irá apresentar propostas concretas para a cultura e nós aguardamos as propostas do Bloco de Esquerda. Nós não duvidamos, Sr. Deputado, da preocupação do Bloco de Esquerda com a cultura e com os seus trabalhadores, com os artistas, os autores, os técnicos. Acreditamos, aliás, que este seja um setor importante para o Bloco de Esquerda. Infelizmente, contributos ainda não existem, ainda não recebemos. Quando olhamos para as matérias de negociação do Bloco de Esquerda com o Governo para a sua aprovação na Unidade, o que nós vemos é propostas para a proteção do desemprego, propostas para a nova proteção social, propostas para o apoio de emprego nas empresas e incentivos à manutenção dos postos de trabalho, propostas de saúde, do novo banco. Mas a palavra cultura não aparece uma única vez naquilo que foi a negociação do Bloco de Esquerda com o Governo para a aprovação deste Orçamento de Estado. É por isso de difícil compreensão como é que o Bloco de Esquerda pede mais dinheiro e apoios, mas na verdade uma proposta até hoje não existiu. E digo, Sra. Deputada, nós não duvidamos de facto do apoio e da prioridade que o Bloco de Esquerda dá a este setor. A conclusão a que chegamos, e Sra. Deputada poderá me desmentir nesta minha conclusão, é que para o Bloco de Esquerda as propostas para a cultura são de facto as propostas para a proteção social dos trabalhadores independentes, todos, incluindo os trabalhadores da cultura, para os trabalhadores por conta terceiros, todos, incluindo os trabalhadores da cultura, para os que trabalham em empresas, todas, incluindo os que têm atividade económica na área da cultura. E se assim for, Sra. Deputada, estamos de acordo com o Bloco de Esquerda, o apoio aos trabalhadores da cultura não pode ser diferente do apoio de todos os trabalhadores, sejam independentes ou integrados, em empresas ou outras entidades. É mesmo por isso que a aprovação desta nova prestação social proposta pelo Governo e está em negociação neste Parlamento, precisamente para 2021, é tão importante para o setor da cultura. Espero, Sra. Deputada, que seja possível este caminho de aproximação, porque entre a proposta inicial da nova prestação social apresentada pelo Bloco de Esquerda e a proposta que hoje em dia está em cima da mesa, fizemos um grande caminho de chegar a mais pessoas, de apoiar mais pessoas, a prestação ser mais inclusiva, de retirar alguns fatores que a Sra. Deputada aqui voltou a referir e que já havam compromisso do Governo que serão retirados e, por isso, Sra. Deputada, estamos de acordo com o Bloco de Esquerda. O apoio aos trabalhadores da cultura deve ser feito no âmbito desta nova prestação de apoio social, no âmbito da proteção do emprego, no âmbito da proteção do trabalho e é nesse sentido que iremos continuar a trabalhar. Obrigada.